Meu nome é Albino Rocha. Eu sou do Rio de Janeiro e já corro há 44 anos, tenho 74 anos de idade. Meu nome é Júnior Monteiro, tenho 35 anos. Há 12 anos eu pratico esse esporte que é o ciclismo. Meu nome é Débora Teodoro Junqueira Caetano, tenho 35 anos. Meu nome é Pedro Henrique, tenho 33 anos, sou profissional de educação física, trabalho com personal há 12 anos e trabalho também com vendas de suplementos. A ergoespirometria ou teste cardiopulmonar consiste em um exame como se fosse um teste ergométrico, um teste esteira conhecido. Mas, além disso, ele mede os gases, as trocas gasosas. E com isso, te traz vários parâmetros que medem a função pulmonar e a função cardiológica. Então, com isso, durante o exercício, a gente consegue medir como está a sua troca gasosa, como está a sua função cardiológica, não só a parte do eletrocardiograma que a esteira mede. Este exame está muito indicado para pessoas que são sedentárias e estão reiniciando uma atividade física, além de atletas de alto rendimento para prescrição de exercício, cardiopatas que precisam investigar cardiopatias ou um controle de cardiopatias, pré-operatórios. Além disso, hoje em dia, a gente está vendo um grande uso desse exame para pacientes pós-Covid, que são pacientes que ficaram com limitação respiratória, com cansaço, que não conseguem uma explicação. O exame ajuda bastante em indicar qual é o problema. É a sensação de como se estivesse no limite em cima de uma bicicleta. Na linha de chegada, você conseguir dar o seu melhor, sua maior força e saber que o seu motor está em perfeito estado para poder te dar essa potência. Há muito tempo eu não tinha essa sensação de chegar ao extremo em uma modalidade e fiquei muito surpreso pelo condicionamento. Vou te falar que gostei muito. Foi top. Eu já tinha escutado falar, mas eu não imaginava assim como que era. O tempo inteiro que eu estava ali, eu estava tentando imaginar isso no meu treino, sabe? Meio que estava dando um embalado. Como que eu respiro lá e assim, na hora que a frequência está na alta, que ela sobe. E aí eu tentei meio que controlar aqui. Então assim, eu tentei dar uma assimilada com minha rotina. E eu achei assim, foi top. Fui muito bem atendido por todos. Desde a recepção até o Dr. Emerson. Foi muito bacana. Todos foram muito legais comigo. E foi um desafio. Porque realmente eu saí do meu ponto mínimo e foi até o máximo de exigência cardíaca na atividade física. Vou falar para as pessoas o seguinte, façam seus testes antes de ir para a estrada correr. É importantíssimo você saber do seu cardiovascular, do seu pulmão, da sua respiração. E esse teste aqui, pô, foi tudo de bom. Eu senti uma sensação assim de quem faz, que quem corre dá tiro. É exatamente isso aqui, entendeu? Não precisem se amedrontar, porque tem gente que fala máscara. Se amedronta, venham fazer seu teste. Venham ver como está o seu organismo, o seu coração principalmente. Obrigado.